Então é assim, eles vão te dar vários livrinhos, as reuniões são ótimas, mas muitas das informações você vai conseguir pelos livrinhos. Esses eu tenho em português, porque minha tia mandou pra mim, depois que ela fez, eu tenho em inglês, né, que depois que eu fui lá eu tenho esses em inglês, assim, e tenho os... Caiu tudo. E eu tenho os em português, então esse aqui é comer bem, esse aqui já é o semana 3, vai por semana, semana 4, cadê o semana 1? Semana 1 aqui, ó. Dê a partida ao sucesso. Aí eles falam o que você deve comer, aproveitar o seu entusiasmo, daí sua cota de pontos, sua cota diária de pontos. Aí aqui, ó, eles vão por peso aí no Brasil, aqui é um pouco diferente. Então, se você pesa até 68 quilos, sua cota diária é de 20. De 68 a 79, 22, 79, 90, 24 e por aí vai. Então, aí na primeira livrinha eles já te falam quantos pontos você pode comer por dia. Aí eles te ensinam como seria o ideal pra dividir os pontos no café da manhã, refeição principal, o lanche e tal. É muito legal, é, eles dão uma lista de, uma sugestão de lista de compra, que é o vá às compras. Aí você pode levar pro seu, pro supermercado lá. Ah, lista de zero pontos, que isso você vai precisar muito, você vai, tem hora que você vai estar com muita fome, você tem que comer, então você tem que procurar coisa que não tem ponto, que não vai adicionar nada nos seus pontos. Que, claro que é vegetal, a maioria é vegetal, né. Ah, e tem algumas frutas também. Aqui ele fala sobre as porções, que é super, super, super importante. Você, você vai perceber o quanto que a gente come extra, a gente não precisa comer nada, as porções são desse tamanho, gente, a gente come demais. Ai, não é fácil, mas eu vou falar. Foi muito difícil no começo. Eu, eu tenho um olho grande, às vezes eu nem comia tudo, mas eu, eu tenho um olho grande, eu acho que eu vou ficar com fome, então eu colocava um monte no prato. Aí agora eu já tô mais calma, já, já, já consigo comer pouco, o segredo é comer devagar, todas aquelas coisas que a gente já ouviu, é verdade. Comer pouco, comer devagar, comer bastante, é, comer várias vezes ao dia, poucas porções, é, pequenas porções. Então, aqui eles dão, isso aqui é muito legal, em português, que aqui nos Estados Unidos eles não têm. Eles dão um cardápio pra você, pra você seguir, que você não precisa seguir, tanto que nos Estados Unidos eles não dão cardápio, mas em português eles dão, se for facilitar a sua vida, né, mas não precisa. Puxa, muito legal. Aqui eles mostram os tamanhos das porções, a bola, a lâmpada, os dadinhos. Eles mostram o que que, o que que é a porção, então uma xícara ao tamanho de uma bola de tênis, ou meia xícara ao tamanho de um mouse, e por aí vai. Aí eles falam pra comer pelo menos três porções de legumes e frutas por dia, escolher grãos, né, integrais, ao invés de coisa branca. Eles falam tudo que é cremoso e branco, fora da dieta, corta, 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 tudo que é cremoso e branco. Outra coisa, a gente tem mania de querer terminar todo o prato, né, de ter dó de jogar fora, pelo menos eu tinha. E eles falam, nosso corpo não é lixo, não precisa jogar dentro de você, joga no lixo, se você não quer mais, joga no lixo, não come, não come. Então, não tem segredo, é aquilo lá, comer pouco, comer várias vezes e comer frutas e verduras e legumes. Só que é fácil falar, mas é muito difícil fazer. Então, pra mim, funcionou o vigilante do peso. O que é legal, você toda semana, nas reuniões, eles falam sobre o que você tá passando, os problemas que você tá passando. Eles te dão dicas de como continuar, de como fazer. Eu acho que é um comprometimento que você tem com você mesmo, mas com outras pessoas também, porque você tá pagando. Quando você põe o seu dinheiro, você fala, não, igual quando você vai comer em churrascaria, rodízio, você fala, vou pagar, preciso aproveitar tudo. E é igual com os sintomas de longe do peso. Já que eu tô pagando, eu tenho que aproveitar, então tem que ir nas reuniões, isso ajuda demais. Vamos a preço. Eu liguei lá pra vocês, eu liguei lá na região da Grande São Paulo, que é onde minha mãe mora, então... Eu tenho quase certeza que os preços não variam, isso eu não perguntei, mas eu acho que pra todo o Brasil é assim. Aqui nos Estados Unidos é bem mais barato, gente, como outras as outras coisas. Infelizmente, mas tudo bem. Mas ó, se você precisar de ajuda, vale a pena, porque no fim a gente acaba gastando dinheiro com outras coisas, então vale a pena. E eu não tô sendo paga pra isso, tô simplesmente... Eu tô adorando porque funcionou pra mim. E eu não tenho nada a ver com o vigilante do peso, nunca ninguém me contatou, isso é simplesmente que funcionou pra mim. Então eu anotei aqui, pra você se juntar ao vigilante do peso, custa R$45,00. Aqui pra mim foi de graça, eles estavam dando uma promoção pra se juntar de graça. Aí custa R$45,00. E R$24,00 semanais. Toda semana que você for lá, você dá R$24,00. Aqui também eles fazem por semana, mas eu pago mensal, porque isso é mais barato. Se você for toda semana, óbvio, se você for uma vez por mês, não. Daí eu perguntei pra mulher, você faz um plano mensal? Eles sim. Se você for fazer mensal, o primeiro mês sai R$100,00 com a adesão e com as reuniões semanais. Então você vai estar economizando uns R$40,00, por aí. Se você fizer tudo junto. E depois do primeiro mês, sai R$83,00 por mês. Aí agora é com vocês, vê a prioridade, vê se vale a pena, vê se é uma coisa que vocês podem estar pagando ou não. Mas se você quiser emagrecer de verdade, não consegue fazer sozinha, ou já fez de tudo, ou você acha que você come pouco e não tá conseguindo emagrecer, chances são que você tá comendo a mais do que você devia. Então é legal ter um apoio, um respaldo. E o que eu gosto do Vigilante do Peso é que eles não são aquelas dietas que é pra você parar de comer. Ou seja, que eles te ensinam a comer de verdade, do jeito que a gente deveria comer. Então é isso. Eu sinto que eu queria falar muito mais coisa do que eu falei, mas o vídeo ficou longo. E se eu esqueci de falar alguma coisa, depois... Eu vou fazer outros vídeos atualizando, conforme eu vou perdendo mais. Eu quero atualizar vocês. Mas pra mim funcionou. Ah, e meu marido tá fazendo também. Faz três semanas que ele começou e ele já perdeu nove libras. Nove libras são quatro quilos. Então ele já perdeu quatro quilos em três semanas. E essa é a média, assim, de perder um quilo por semana. Não é rápido. Você vai ficar... Poxa vida, vai levar um tempão. Vai, mas vale a pena. Então é isso aí. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, fala comigo. Se não, eu achei o site. É vigilantesdopezo.com.br Tem várias informações lá. Ou liga lá também, como eu liguei. E eles são... Pelo menos a mulher que me atendeu foi super legal. Ela tirou algumas dúvidas minhas. Então, espero que vocês tenham sucesso. Independente de vigilantes do peso ou não. E... Ah, esqueci de falar. Eu ando na esteira umas duas, três vezes por semana. Não dá tempo. Eu queria andar todo dia, mas não dá tempo. Mas, assim, não adianta. Não adianta. Não adianta fazer exercício se você não parar de comer. Entende? Não adianta. Não adianta. É comprovado. Às vezes você faz exercício e você se engana. Você fala, ah, já fiz um monte de exercício. Às vezes você vai comer até mais porque você fez exercício. Então você se dá o direito de comer mais. Não adianta. Não adianta. Se for muita coisa pra você, não faz exercício no começo. Exercício é pra gente ser saudável. Pra gente ter mais resistência. Pra gente, né? Ajuda a emagrecer, pelo amor de Deus, gente. Ajuda. Claro que ajuda. Porque quanto menos você comer, mais calorias você gastar. Você vai emagrecer. Mas exercício sem comer menos não funciona. Não funciona. Tá bom? Então acho que é isso. Enrolei pra caramba. Falei pra caramba. Mas espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. E eu vou colocar mais vídeo atualizando o nosso peso. E as nossas conquistas, digamos assim, de perder peso. Tá bom? Então até mais. E eu vou postar essa maquiagem que eu tô usando hoje logo logo. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.